Olá pessoal, estamos aqui agora para trabalhar um pouquinho de ciências e o assunto de hoje é erosão. Vocês lembram lá da semana passada que a gente conversou e até o blog lá do Leandro, né? E o Leandro postava bastante coisa interessante no blog dele sobre o meio ambiente, o solo. E uma das coisas que ele colocou foram reportagens sobre a questão do desmatamento, do solo que desce, que não segura, enfim, com chuva. E aí a atividade da gente era criar uma informação, uma notícia para postar no blog de vocês. Quem não mandou fotinho para a professora, manda foto para a professora dessa sua atividade de ciências, tá? E aí, o nosso blog? Estiveram lá no nosso blog e já postaram um comentário? Eu estou aguardando. Agora vai ficar mais fácil, a professora já botou o link certinho hoje no nosso planejamento desta semana, tá? Está lá o blog, eu peço desculpa mais uma vez. Eu tinha colocado o link errado na hora de fazer, eu copiei o link errado e coloquei. O nosso blog não tem nada a ver com a escola, por enquanto, com o site da escola. Não tem link no site da escola, até porque é um experimento novo e foi criado agora na quarentena. E aí, quando a gente vai no isolamento social e quando a gente voltar e conversando com o André, com a Tati, para a gente reorganizar isso melhor, tá? Se der tudo certo, se vocês colaborarem com a postagem, né? Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar, então, um pouquinho, o que eles trazem no nosso livro sobre erosão? Como é que o solo fica ou permanece ou não permanece? O que faz o solo escorregar quando tem muita água, muita chuva, né? Então, vamos lá no nosso livro. Lá na página 24 do nosso livro, eles trazem duas imagens bem interessantes. Ó, eles botaram terra em uma forma, em duas formas, né? Só que nessa aqui tem plantinha, nessa aqui não. Será que se jogar na água, nesta bandeja, jogar na outra também, o que vai acontecer com o solo de cada uma delas? Professora, posso brincar em casa, posso fazer? Pode. Ah, mas eu não tenho a forminha. Qualquer recipiente de plástico, um pouquinho de margarina, de doce, de geleia, dá de fazer. Se for uma coisa maior, melhor ainda. Aquelas bandejinhas de isopor que a mãe compra coisas no supermercado, né? Mas uma tem que ter plantinha, na outra não, tá? Isso é se quiser, tá, gente? Essa é só uma sugestão para você brincar. Mas o que a gente quer, observando os desenhos, é o que vocês acham que pode acontecer com esse solo, tá? E o que pode ser feito para diminuir o deslizamento do solo em um morro ou em uma montanha? O que pode ser feito? Ainda no final de semana, no final de semana que a gente foi para a Serra do Corvo Branco, quando a gente desceu em Urubici, quando a gente estava descendo, tinha muita parte da terra, da área do morro, que com a chuva desceu também. E aí, até num certo momento, num certo lugar por onde nós passamos, a estrada tinha caído um pedaço, porque ela é na beiradinha e é bastante alto, né? Serra, é alto. Então, que tipo de contenção, o que pode ser feito para esta terra não deslizar, não escorrer, né? Então, deixa eu voltar aqui para ver o que está, qual é o texto do nosso livro hoje? Olha, erosão. O blog do Leandro, deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho, né? Porque esse fica tão pequeno para vocês enxergarem. Isso. Assim está melhor. Então, o blog do Leandro mostra alguns exemplos de problemas ocasionados pela erosão do solo. E a erosão, então, o que é essa erosão? E a erosão é um processo no qual as partículas que formam o solo são transportadas de um local para outro por meio da ação da água e do vento. Então, a erosão é quando a terra escorrega. É isso. Isso chama-se erosão. Esse processo pode ocorrer de forma lenta, sem causar grandes danos ao solo. Com o passar do tempo, a erosão pode modificar a paisagem no local. Mas, dependendo de como ocorre, ela pode deteriorar o solo. Então, de tanto chover e ir escavando, 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 com o tempo, aquilo ali cai. Foi o caso da estrada lá, né? Do pedaço da estrada. Foi tanta chuva, tanta chuva, que com o tempo, aquela parte ficou vazia de areia ali embaixo, de terra, e caiu. Certo? Então, causa grandes danos. Muito bem. Agora, as imagens e as perguntinhas, né? São essas duas perguntinhas que a prof quer que vocês respondam hoje. Só isso. Após jogar a água nas duas bandejas, o que você acha que vai acontecer com o solo em cada uma delas? Será que aqui corre mais e aqui menos? A função da planta, lembra que a gente já vem conversando sobre isso? E o que pode ser feito para evitar ou diminuir o deslizamento do solo em um morro ou em uma montanha? Então, licença expressa da semana é isso, tá? Eu vou colocar lá para vocês um linkzinho, de um videozinho, para vocês assistirem, tá? E responder essa perguntinha aqui, ok? Beijinho! Beijinho! Beijinho!